Fala galera, fala Batera Vamos dar um rolê aqui no Teodoro Ó, já começou já, hein? Olha os Batera aí Os caras metendo um lanche aqui Endorce, servidinho, endorce Endorce, tá todo mundo Teodoro aí, rapaziada Cadê? Vai levar as baquetinhas? Vou levar a baquetinha Aí, rapaziada, o Julinho tinha feito uns stories lá no Instagram Paga nóis, destrói Espalha parada, não vê se não tá lascado Aí, rapaziada, tá bom de baqueta pra vocês isso aqui, ó? Tá bom pra vocês? Pro Nick não tá bom, não Pro Nick não tá bom, não O cara falou assim, ó, tem uma baqueta sobrando aqui O que que ele fez? Pera aí que eu vou pegar a outra ali pra completar Exatamente Olha, rapaziada, essa a Batera aí é linda, hein, mano Malu Essa você é bonita Olha os pratos do Everton aqui, ó Que ele deixou na loja, esqueceu Aham Ah, esqueci Vem que eu queria mesmo, viu? Tô esqueci As bateras do Nick ali, ó A minha aqui, ó Aham, firmeza Os meus pratos É, rapaziada, se você nunca veio na Theodoro Venha Olha aqui a Batera do Nick aqui, ó Essa é a de estudo, João É, essa é a de estudo De estudo é a mais, hein Ó, esses pratos aqui, quem usa é o Tony, mano O Tony tem, né É, né O Tony tem ouro É mesmo? Oi, você não quer saber É, eu não É só os pratos do Nick Olha os pratos aí, olha os pratos aí, rapaziada Caraca, a de drum, mano Fazia tempo que eu não via, mano, de drum Pô, esse pedal é legal, mano Dá uma tex Mano, ele é macio Ele é leve E ele é corrente dupla, né Aham Cadê a Batera do Guga? Cadê a Batera do Guga? Não, tá ali dentro do vidro, a miniatura dele A Gretchen, mano Essa é boa, né Essa aqui é a minha, ó Olha lá, ó Tem uma zona em cima ali também, ó Tem outra de drum ali, ó E ela tá bonita, hein Claro, né É, essa amarela tá linda mesmo É de o Everton, né Respeito malandro Olha É só por encomenda, o Everton teve que deixar dele aí porque os caras... Falou, viu Firmeza É, rapaziada De Brasil O Guga Vou virar empresário, rapaziada Vou empresariar esses moleque tudo Eu vou falhar o Everton Já que ser músico eu não consigo Falou, viu Já que eu não consigo ser músico, eu vou virar empresário Ó, o Mar Tem um, um, o cara aqui O mano da Mage, mano Ele abriu uma Mage nos Estados Unidos Ah E aí, alô Fininho Ó esse daqui, mano Esse sim, pai Nível Everton Praticado Mano Eu tinha uma caixa dessa É mesmo? Eu tinha, eu vendi ela, mano Vendi ela barato Alô, Matheus Rodrigues Alô, Samu, cara Alô, Samu Mano Esse prato é bom, mano Ele é da linha 2000 e 2002, se não me engano Se eu não me engano Alô, Matheus Nossa, olha a cor daquela batera, mano Ludwig Ó a cor dela, a cor dela é bonita, hein, mano Ah, é o Hybrid, né Ó o Custom Ele tem, acho que ele tem um Hybrid lá também Eu acho, eu acho Eu acho que não, mano Acho que não, né É, olha os Eus aí Os Hybrid Tá ligado? Eu fui seca aqui Para Eu também Paragon É boa essa série? Da Semi Paragon? É? Mano, que é bom O mundo do Rush Bonita Bonita ela é Zildian Ó as bag ali, ó Pesada as bag Esses pratos estavam lá na Expo Esses pratos aí É Você consegue mudar o som dele, mano Você consegue mudar o som dele Vai, faz a Shed aí Esse cara faz Shed de qualquer lugar mesmo, hein Esse aqui é o ecologista que cumprimentou a gente Olha o Teodoro inteira É, é o ecologista, mano Voice of the story, nota aí Aí, ó Olha lá, ó Isso aqui vai pro YouTube, viu Um salve pro Gui Pinheiro aqui, ó É, salve pro Gui Pinheiro Cadê o Jonathan? Salve pro Jonatas Salve pro Jonatas Esse aqui é o prato, parça A linha que eu tenho A linha que eu tenho é essa daqui É a SH, mano É boa Rico 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 Eu nem prato tenho Eu nem prato tenho Rico Sempre aqueles meus crash rachados lá Não, mas aquele lá se usa só pra estudar, né, parça É porque eu quero que eu tocava antes, né? Caraca, mas é legal esse sete, hein, mano Puxa Pô, essa daqui é a Jazz, mano? Então Inlock Service Roberto A loja A gente aqui é a Noise Box Store Noise Box Store Viana com o Teodoro Sampaio Mais um build da Teodoro Teodoro Sampaio, número 105 Só tô aí Tirar um som A gente Atendido que você estiver procurando Demorou Tirar um som, irmão É, diferente, né? Dá um som Tem uns caras aqui Vem a gente chegando Já, né? Tira as baquetas Tira o banco da batera Tira as peles, mano Solta a caixa Então, moleque Valeu, irmão Tamo junto, mano Todo dia Nós mora seis Fechou, filho Vai ficar famosa essa loja, hein Só tem gente famosa nesse vídeo Aí, rapaziada Noise Box Store Valeu, valeu, mano Tamo junto Nick do Groovando com o Nick O cara me encosta com a camiseta do canal Que eu falo alguma coisa Nem camiseta eu tenho Eu não tenho nem camiseta Você vai ver sem camiseta, tá ligado? Eu tô sem calça Tá sem calça, Nick? Pô, você arrumou o cabelo quadradão hoje, hein, mano? E essa tatuagem tem? E essa tatuagem, mano? Seu pastor deixa essa tatuagem, mano Na cabeça? 5D Caramba, esses caras são bestas, tio Alexandre Apazão E aí, Matheus? Como é que fica assim? E aí, Matheus? E aí, Matheus? Como é que fica? Jesus chegou mesmo no mercado, hein, parça Chegou Ret, barro Calma aí, tem mais uma ali, Matheus Tem mais uma ali, Matheus Ó, esse prato é legalzinho Mano, esse prato aqui O Samuca tem ele, mano Tem, né? Só que o dele é maior, né? O dele é maior O dele é maior Molinho, mano Isso é bom Isso aqui é o que você faz com os pratos Que prato? Eu nem tenho Tanta nota que você... Eu nem tenho prato Caraca, o negócio é uma caixa, mano É, pô Tem som, tem som Ó, o pedalzinho da de um ônibus ali, ó É, é uma de um ônibus essa daqui, ó É uma de um ônibus Legal, hein? Aí o Nick já manda aqui Chupac Donária no bagulho Aí, rapaziada Casa dos bateristas E panos Filho, velho Aquele salve pro Léo Batera Que batera é essa daí? Caraca, tem que som, hein? Esses aros são demais, né, mano? Aro de madeira Mano Esse aro vale só a pele da batera da mulher Pô, e essa... Não, essa aqui é som Não pode entender, mano Refeito, mano Refeito Pô, essa batera, mano Ó, mano, as pelezinhas Não, a batera tem som, mano Não, a batera tem som, mano A batera tem som É agora, em apartamento Tá, quase Oxi Essas peles aí Ah, mas o... Na moral, o rumbo Precisa afinar E aí, Niki, tá bom pra você? Tá Ai, ó Quente também Eu tô acostumado com o BNB, né? Mas eu acho que a Magana... Acho que a Magana não cobre, né? Não dá pra dar, não dá pra fazer um cobre Tá gravando, viu? Dá pra tocar o domingo na igreja Já era, já morreu Nunca mais vai... Não vai fechar nunca mais um acordo com ninguém Ali, ó, ali sim, ó Tem som É disso que eu estou falando É, não, aqui é patrocinado, né? O cara é patrocinado pela gravar Aí, posso falar? A minha bateria é uma Ou a minha é dessa também Não, é que você é tão bom Que você tira a som até numa dessa, né? Só é bom porque é uma Porque se fosse um concorrente Você não vai fazer aqui, ó Você fez isso, não achei isso? Verdade É, o que eu estou acostumado a fazer É tocar no chão Salve aí pro John, né? Aquele salve maroto Tá vendo? Não pode não, filho Não pode filmar? Não pode Aqui, ó Aí, rapaziada Playtech é embaçado, mano Não, eu falo mesmo, mano Não, eu falo mesmo É, tem que falar pra galera Você chega na Playtech Você não pode fazer um som Eu pensei até que o cara não ia deixar a gente filmar lá, mano Aí, depois o cara ia ficar brava lá Aí, você falou mal da loja Mano, não pode testar o produto Não pode fazer um som Como é que compra o bagulho que você não conhece? É, por isso que teve aquela polêmica também na Exco Music, né? Que não podia tocar Achei limite de decibéis, né? É, mano? Não existe isso Mas é isso aí, agora a gente tá indo Não é de música sem barulho, nunca vi Agora a gente tá indo no parque de diversões ali No lugar que todo mundo já conhece, né? Famosa Ah, não, ali é o palco do Everton Falou, viu? Onde o Samuco Vídeo abriu o workshop dele É, então Começou a fazer A gente Marcelino fez amizade com ele Mati gravou lá também Mati gravou muito também Agora sim Agora sim Chegamos no paraíso das matéias Agora chegamos na loja Ai, ai, vou ali no sofazinho Tomar um café? Vamos falar aí com o nosso querido amigo Gui Pinheiro Gui Pinheiro patrocinando a loja, louco É Gui Pinheiro e Mati O quê? Nick Smith? O quê? Você é louco? Não, tira a foto aqui do lado da sua bateria que eu tô gravata Você é louco, não? Tira a foto aqui, por favor Não, tira aqui a do Luga Tira aqui a foto da bateria do Luga Não, entendi Desculpa, Luga, é essa aqui, né? De W. Lens Rosa, desculpa Não, a minha é a BNB Essa daqui Essa daqui foi a bateria usada pelo Aaron Spearsman aqui em São Paulo O Guga autografou É, por isso que ela tá 10 conto 10 reais Eu compraria 10 mil Eu compraria Outra curiosidade, essa daí foi usada pelo Steve Jordan aqui em São Paulo Essa, né? Foi essa? Foi? Foi, João Porque ele pediu que ele correu atrás É, mano Os caras correm atrás Aí o Guga tá ligado O Guga assistiu o canal usando a bateria Ah, lógico Shed, moleque? Shed? Os caras fazem shed em qualquer coisa, em qualquer lugar Aqui, ó Guga, Guga O Guga Everything Shed Shed Os caras fazem shed até nisso O Guga vai te acompanhando aqui, ó Alguém já comprou essa daí Essa daí já tem dono As caixas aí, rapaziada Na onde? Na grana? Na grana Não, só vem aí, velho Não, só vem aí, Italo Beleza? Fala aí Esse suído aqui, ó É uma caixa É caixa? É caixa? É uma caixa É um transformado em caixa É caixa? É uma caixa, pô É uma caixa Ó, quem que o... Caramba, isso Acho que o Cleverson tem uma desce, se não me engano Ele tem, ele pegou aqui Olha lá, a Dunum Peds Boa, hein, mano Foi o Thales Almeida e o... Thales Aí, rapaziada, a última, hein Aquela ali é da Hayane Aquela ali Não, a dela, todo mundo acho que é essa da Kate A dela é uma série É uma série Salve Salve, salve Firmeza? É isso mesmo Ó, esses moleque aqui é o futuro, hein Esses moleque aqui é o futuro, hein Ah, falou Tá ruim, tá ruim Referência, hein, rapaziada É a Marra, né, pai? Não Aí é qualidade Bom E a Marra Cadê? Aquele salve pro Cleverson Aqui, ó Olha o Cleverson aí Não Dá um foco ali, ó É, é verdade A batera dele tá ali, ó Essa é uma das Só vem pro Raposo Alexandre Aê, Matheus Cadê? Aqui não tem Olha os pratos Aqui é a casa do Nick, ó Profetiza Olha os hybrids aí Eu tô recebendo Não vai vendo Você viu, né Aquele salve pro Norton, né Aquele salve pro Norton Aí, ó Rapaziada Purr 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 Aqui, ó O expresszinho que o Nick Deu pros caras de presente É, e os caras tá vendendo Os caras tá vendendo, ó Tá mil reais usado Tem 12 anos Fala aí, Nick Fala aí, o que você queria falar? Falei que o Luca Falou que eles queimavam do Norton Ah, filho É sério Vamos embora, rapaziada Mano Tamo junto Tamo junto, parceirão Papo da Evita Esse cara é comente Esse cara quer tocar na batera Porque ele evita, sacou? Aí, ó Ah, cada uma E aí, rapaziada Como é que eu sinto? Vamos encerrando aqui, ó Trajetória Tamo junto Se você nunca veio na Teodoro Venha Vale a pena Se dá um rolê Conhecer a loja Se inscreve aí Clica em gostei Compartilha Tamo junto I'm a call the jazz Till I call the quiz Ball about the rim Yeah Ball it once again Yeah Jumpin' out the Woo Jumpin' out the gym Jumpin' out the gym Yeah, I'm jumpin' out the gym Ball it once again